Vamos lá pessoal, o Bruninho na área, vamos trazer a Série B, jogos de terça-feira, temos o Guarani, o Guarani é o jogo da vida do Guarani contra o Novo Horizontino, o Novo Horizontino que precisa ganhar para tentar encostar no Santos, mas tá lá, o importante é subir, aí tem o clássico de Santa Catarina, a gente Chapecoense e Brusque, aliás o mano é do Brusque, vai ser em Brusque o jogo hein galera, ambas as equipes estão aí brigando para não cair, bicho tá pegando lá hein, sem não, já precisou cair os dois, complicado, deixa eu ver, temos o Goiás, tá numa ascensão, tá ganhando jogos nos últimos jogos, vai pegar o Operário que também melhorou bastante, tava lá no meio da tabela, começou a ganhar, subiu, também tá brigando lá no G4, e pra finalizar, Amazonas contra o time do Botafogo, também brigando para não cair, vai ser a maioria dos jogos aí tudo brigando para não cair para a Série C, complicado, mas vamos lá, fazer o nosso time da Série B, a gente fez o vídeo também dos jogos aí que tá rolando aí da bola né, jogos de segunda-feira, depois eu cito aí quando a gente fazer o da Libertadores, beleza galera, então deixa o like sim ativado e vamos para cima agora na Série B. Terça-feira temos o clássico lá, é, entre Brusque e Chapecoense, ambos aí brigando para não cair a briga, é boa hein galera, bicho vai pegar, e também brigando para não cair praticamente já na segundona aí, o Guarani contra o Novo Horizontino, o Novo Horizontino que tem que voltar a vencer né, alguns jogos aí não tá jogando bem, tá brigando lá com o Santos, mas vamos ver, jogo, na minha opinião aí a chance do Guarani, é, do Horizontino, mas não sei não, o Guarani já era, mesmo ganhando tá difícil. Goiás que deu uma melhoradinha um pouquinho contra o Operário que está bem, brigando pelo G4, um jogão de bola esse, o Amazonas, pra terminar né, o Amazonas contra o Botafogo de Ribeirão, vamos ver, nossa, a briga tá boa hein, pra sal de gols aqui hein galera, que Brusque e Chapecoense, né, jogo difícil, clássico e Guarani também não dá pra confiar, Goiás, o Operário, o Operário tá bem, vamos ver se o Amazonas aí, vamos ver, vamos ver o último jogo do, do Goiás, é, ganhou do Amazonas, ganhou em casa hein, ganhou fora da Chapecoense, 4x0, Goiás numa ascensão, vamos ver o último jogo do Novo Horizontino, ganhou, ah não, ganhou do Havaí, desculpa galera, tava meio ufa, 22 do 10 recentemente, perdeu do Mirassol, mas é jogo Guarani né galera, Guarani é o clássico lá, tem, ah, sempre tem um pouco de rivalidade né, o pessoal do interior, agora ele tomou de 4 e ganhou da ponte, agora é a chance do Guarani, é tudo ou nada, vamos ver o Amazonas, perdeu do Goiás, é, dois jogos fora, caramba, ah, isso que ele jogou o Ezequiel, ganhou do Novo Horizontino, deixa eu ver o Botafogo de Ribeirão, perdeu em casa, ah, vamos com o Amazonas aí, já era, vamos de Fabiano, vamos ver média do Fabiano, ganhou do Havaí em casa, jogou em casa, eles são difíceis, e o Ezequiel, vamos já, nosso lateral reserva, vamos ver o Sander, o menino Sander, Sander, sempre Sander, 7 e 36.70, Rodrigo Soares, 10.20 aí contra o Havaí, tava vindo bem, depois nos últimos jogos, esse time, você vê que o Novo Horizontino deu uma caída, é, grotesca né, vamos ver o que a gente vai colocar, o Marcelinho, esse cara aqui é bom, galera, é bom lateral, sempre pontuando bem, mesmo tomando um gol e tá pontuando, então acho que eu vou colocar ele mesmo contra o Brusque fora de casa, eu ia colocar o Sander, mas o Marcelinho aí vai pontuar, é, vamos lá, o goleiro é o, cadê o goleiro? Marcão, vamos ver o Marcão, 11.50, 9 defesas, mesmo tomando um gol, ele foi bem nessa rodada contra o Goiás, 5.40, contra o Vila Nova, lá em Goiás, Marcão, vamos ver o Tadeu, 14 pontos contra o Vila Nova, 6, 17 pontos, ah, por isso que eu gosto de colocar o Tadeu, às vezes, galera, porque ele faz gol, é, ele faz gol, mas por causa disso, ó, tudo bem, a gente não pode ficar nessa, ah, vou pôr toda rodada às vezes, mas o cara tá numa ascensão, com certeza daria, fica a dica do Brunini, ainda mais em casa, é que tem aquele pênalti, né, aliás, eu vou fazer isso, vou meter o louco aqui, tirar o Marcão, posso até me arrepender, galera, mas, deixa o Marcão no banco, pronto, vai que tem um pênalti, treinador do Amazonas, o, cadê, 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 Rafael Lacerda, vamos ver os zagueiros, vamos lá, o Miranda, vamos ver o Miranda, 2.20, é, 13.40, 5.50, pelo menos, só negativou, faz muito tempo, né, foi contra o Ceará, aquele fez, é que ele tomou o cartão, o Bolsonaro também, ó, ele iria pontuar, beleza, é isso que a gente gosta, jogador que pontua, deixa eu ver se tem outro Alvarino, Miranda, Miranda, só tem o Miranda de provável, hum, Alvarino, pô, não tem zagueiro, deixa eu ver o Alisson, nossa, os caras jogaram na Copa do Brasil, os caras não tem nem zagueiro, aí já quebra o nosso time, né, galera, aí já quebrou, hein, porra, complicado, Rafael Donato, volta, 5.80, vamos ver o Luizão, horrível, vamos ver o Wallace, o Wallace, então, vou colocar o Wallace, galera, vou ter que mesclar, eu ia de Amazonas, mas não tem zagueiro, mas beleza, deu pra colocar um, pelo menos, vamos lá, colocar um reserva, deixa eu ver, Matheus, a Luciano, no Guarani, não vou pôr ninguém, que eu não confio no Guarani, deixa eu ver, vou colocar o Rafael Donato, vamos lá, Meioca, vamos lá na Meioca, galera, vamos ver o que tem de bom na Meioca pra gente escalar, Rafael Bueno, vamos ver, Matheus Bueno, desculpa, Matheus Bueno, fez gol contra a Ponte, enquanto o CRB, deu uma assistência, é, uma apostinha seria, Rafael Gaba, contra, foi desarme, né, ele faz, ele faz bastante desarmes, 3 em cada um, Diego Torres, Marloni não, Juninho do Goiás, ó, Juninho tá bem, 16 e 11, é, galera, como eu sempre falo, vou aproveitar o momento do jogador, é Juninho, deixa eu ver, ó, Rodrigo Lindoso, não, até cliquei sem querer, Ítalo, Ítalo, hum, bochecha não, Tarnik, Rafael, Cavaleira, é, um ponto, quando dá a metade, também é histórica, né, mas o time é muito ruim, do Chapecoense, Agostinho Gonzalez, ó, beleza, eu gostei da média dele, 4, 2, 9,70 e 9,60, galera, vamos colocar ele, aí vai faltar um, Gabriel Bispo, do Guarani, ó, pode ser uma boa, hein, deixa eu ver o que ele é, 3 desarmes nesse jogo, mais 3 desarmes, aqui ele fez o gol, 0,3 e 30, Rodrigo Potiguar, Barros, deixa eu ver, Paulinho, deixa eu ver o Dubruski, Bosquilha, Henrique Maranãe, só, vamos lá, cadê, cadê, coloquei o Bispo, vamos lá, na reserva, vou colocar o Diego Torres, do Amazonas, atacante, Caio Dantas, olha o Caio Dantas, é, Caio Dantas, Guarani precisou de você, esse ano, e você, raramente fazia gol, Neto Pessoa também, ó, Neto Pessoa, não lembro se eu digo, Caio Dantas, caramba, 21 pontos, hein, contra o Guarani, por enquanto, dos favoritos, o Vaguinho não, Mário Sérgio, Mário Sérgio, deixa eu ver, quem mais, Douglas Baggio, Vitor Andrade, tem o Negueba, Foucaça, Rildo, Rildo, nossa, ela tá bem ruim, Ronald, Ronald tá, do operado, tá bem, o jogo difícil fora, tem o Enio, João Vitor, Matheus, Serafim, é, vou colocar ele, porque eu não coloquei ninguém do Amazonas lá, nem no meio, nem na frente, né, pelo menos um, enquanto o Botafogo também bem fraquinho, galera, bem fraquinho mesmo, aí eu coloco o Neto Pessoa, do Novo Horizontino, e, ó, Vitor Andrade, já falei, né, eu vou, só vou arriscar não cair o Dantas, porque o Guarani é o jogo, o jogo do Guarani, perder ele já caiu, se bem que já, mesmo ganhando já tá difícil, é o jogo, o chave, e a reserva, eu coloco o Vaguinho do Novo Horizontino, e esse ficou no time da Série B, colocamos aí o Tadeu no gol, por causa do pênalti, na zaga a gente colocou o Alisson, porque não tem nenhum provável ainda do Amazonas, então, e o Alisson tá com uma média boa, mas é isso, colega, vamos trazer também o time da Libertadores, hein, tem o Galo em campo, vamos lá, tamo junto.